Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Taroba Rural deste domingo. Que bom estar contigo nesta manhã, né? Gelada? Prepara o seu café, o seu chimarrão, que por meia hora nós estaremos juntos aqui com muitas notícias. Vamos falar no programa de hoje sobre as fêmeas Purunã, a raça paranaense que tem habilidade para ter mais de um bezerro por gestação. A alerta, faltam 10 dias para o fim do prazo do cadastramento do rebanho paranaense. Pouco mais de 50% dos pecuaristas entregou o cadastro. Exportação do agro cresce 33,7%, é recorde no mês de maio. E também nós teremos uma reportagem que vai falar sobre as sementes da China chegaram a Cascavel. Você vai ver de que forma, bem inusitada. E ainda, dúvida de telespectadora que quer saber se esses ramos aí que estão brotando nos pés de morango podem ser arrancados. É a parte de agora no nosso Taroba Rural. No setor do agronegócio, as exportações batem recorde um atrás do outro. De janeiro a maio deste ano, não foi diferente para a exportação de frango, que chegou a quase 5% mais do que no mesmo período do ano passado. O preço alto da carne vermelha tem feito muito consumidor procurar opções mais baratas. O frango é uma delas. O frango é mais em conta, né? Para mim, daí vai chegando mais no final do mês, eu vou comprando mais frango porque é o dinheiro que dá, né? Ultimamente a carne não está dando porque 4 pedaços dá 50 reais já, né? Então daí eu estou comprando mais frango mesmo, porque é mais fácil. A maior procura pelo frango ajuda a movimentar a indústria e de quebra gerar empregos. No Paraná, maior produtor de frango do país, o setor emprega atualmente 85 mil funcionários com carteira assinada, 26 mil a mais do que há três anos. Entre eles, está a Emanuele. Estava lá em Rolândia, executando meu trabalho, e de repente um dia a minha gerente me ligou me convidando para assumir outra vaga de liderança na unidade de Marechal Candido Rondon como responsável técnica. E claro, de imediato eu aceitei porque eu estaria voltando para a cidade onde meus familiares estão. No ano passado, cada brasileiro consumiu, em média, 45 quilos de frango, 3 quilos a mais do que em 2019. E fora do país, a procura pelo frango brasileiro também veio aumentando. As exportações subiram 4,6% de janeiro a maio em relação ao mesmo período de 2020. É sem dúvida, o dólar mais alto é o que fez com que as empresas exportassem um pouco mais do que tradicionalmente vinha exportando. Porque nós somos muito competitivos, nós temos know-how, nós temos pessoas que sabem fazer a produção de frango em todos os elos da cadeia. E nós somos um país produtor de grãos. Então, isso aí faz com que o setor tenha condições de crescer, de se desenvolver a cada ano. Segundo as indústrias do setor, o veto da Arábia Saudita aos frangos de 11 plantas brasileiras não interferiu no volume exportado. O Itamaraty e o Ministério da Agricultura tentam reverter o que encaram como medida protecionista. Não, não houve interferência porque, embora os países que mais, o segundo que mais importa, depois da China, mas eles importavam frango griller, que é um frango com pouco peso. E na medida em que houve esse veto, esse frango vai ficar mais tempo na granja, vai ganhar mais carne. Então, isso vai ter destino para outros mercados. Então, não vai haver o impacto nos volumes de exportação e no ingresso de divisas também. A gente continua falando sobre exportações porque, durante o mês de maio, somando todo o produto, que é do agronegócio brasileiro, teve um aumento de 34% nas exportações. Isso é bastante relevante. Isso também tem a ver com o preço das commodities. O índice de preço dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil teve alta de 24,6%. Analistas apontam que a pandemia acelerou o uso intensivo de commodities na medida em que os governos enfatizam a criação de empregos e sustentabilidade ambiental, ao invés do foco na estabilidade financeira desencadeado pela crise de 2009. Além disso, a forte demanda chinesa permanece pressionando os preços de grãos, como milho e oleaginosas, destinados à alimentação de rebanho suíno e de frango na China. Apesar do forte aumento das exportações do agronegócio, a participação do setor diminuiu de 59,5% das exportações totais do país em maio de 2020 para 51,7% neste ano. A soja continua como principal destaque, responsável por praticamente 60% do valor das exportações do agronegócio no mês passado. A soja fechou a semana com uma queda expressiva em todas as cidades do Paraná. Cascavel, R$ 137,00 a saca, R$ 141,50 em Laranjeiras do Sul e R$ 138,50 em Pato Branco. O milho em Cascavel e em Toledo, também com queda, R$ 74,00, R$ 75,70 em Guarapuava. O trigo em Cascavel, R$ 76,00, R$ 74,00 em Moarama e R$ 80,00 em Laranjeiras do Sul. Suinocultor, suinocultora, você que precisa modernizar aí na sua propriedade rural a creche de suínos. Eu tenho a dica especial. Anota o telefone que já aparece aqui no seu vídeo da Diviáveis, porque eles têm as melhores soluções para você não gastar dinheiro à toa. Está fazendo um projeto novo aí na construção do aviário? Pode falar com o pessoal da Diviáveis que você vai garantir as suas divisórias em PVC. A divisória em PVC é um produto moderno que vai revolucionar a sua produção, pois o material em PVC permite uma fácil higienização, evita a proliferação de doenças causadoras de pragas, reduz a dermatite e dermatose, tem garantia de fabricação, entre outros benefícios. Saiba mais no site www.diviaves.com.br ou então nas redes sociais e solicite informações pelo WhatsApp que eu já falei, está no seu vídeo. Vou falar agora o número 45-3306-4195. Fala que você veio aqui no Tarubá Rural, dá moral para nós e ainda vai ter um desconto especial, tá bom? Diviáveis, soluções modernas para a avicultura e suinocultura. Vou tomar uma água, vou começar os apetrechos para o meu chimarrão, preparar as coisas, daqui a pouquinho, aquele mate bem gostoso. E também nós vamos ter uma reportagem que vai falar ainda hoje aqui no programa sobre a raça Purunã, as fêmeas que são dóceis e muito hábeis no quesito maternidade. Daqui a pouco a gente volta. Música Música Música